A questão da reparação é muito mais profunda. Nós, no Brasil, eu acho que talvez até indevidamente, a gente, pelo menos a partir do olhar dos acadêmicos, dos militantes dos Estados Unidos, por exemplo, eles entendem ações afirmativas e reparações como coisas diferentes, muito diferentes, enquanto a gente do Brasil, às vezes, considera as ações afirmativas como parte da reparação. Então, eu acho que esse é um debate que precisa de ser aprofundado. Mas o debate das reparações, ele se ancora fundamentalmente no conceito do crime contra a humanidade, que foi praticado contra os nossos antepassados e os seus descendentes. Ou seja, esse crime, enquanto ele não for ressarcido, porque é um crime que ele teve efeitos não apenas contra aqueles e aquelas que foram traficados e trazidos para as Américas e outras regiões do globo, mas nós, enquanto afrodescendentes, continuamos a ser vítimas deste crime. Então, a Bell Hooks está inteiramente certa nessa questão. Nós temos que aprofundar muito mais esse debate e os esforços no sentido de superar esses danos, que são danos materiais, são danos cognitivos, são danos espirituais, que se renovam cotidianamente com as práticas racistas que ocorrem a todo momento. As mortes de crianças negras, as mortes de jovens negros, de mulheres negras, dados, indicadores que estão sempre superiores ao restante da população, representam, digamos, um dedo que está sempre apontado para nós e que nós temos que, sem dúvida, ampliar o enfrentamento dessa questão. Então, vamos lá, vamos lá.